A viagem, fenômeno de audiência, está de volta na TV, com 45% do elenco morto. Veja quem ainda está vivo. Novela da Globo, já tem quase metade dos seus atores mortos. A viagem foi uma novela exibida, originalmente pela TV Globo, no ano de 1994, e fez bastante sucesso na tela da emissora carioca. E agora acaba de ser anunciada a quarta reprise da novela, que em breve passará a ser exibida, mais uma vez pelo canal pago de reprises da Globo, O Viva. E com mais de 25 anos, desde a produção da novela, cerca de 45% do elenco da trama já morreu. Ao todo, a novela teve 45 atores. 20 deles já estão mortos. Entre os atores que ainda estão vivos, estão... A seguir, confira a lista dos 20 atores que já morreram. O ator Cláudio Cavalcante, que na novela interpretou o personagem Alberto, morreu em 29 de setembro de 2013. Aos 73 anos de idade, vítima de um choque cardiogênico. Ele acabou deixando um trabalho póstumo, a série de sessão de terapia, exibida pela GNT, que acabou estreando um mês após a morte do ator. Yara Cortez, que na trama deu vida a Dona Maroca, morreu em 17 de outubro de 2002, aos 81 anos. Vítima de insuficiência respiratória. Nair Belo, que em A Viagem foi sininha, morreu aos 75 anos, em 17 de abril de 2007. Vítima de falência múltipla dos órgãos. John Herbert, o agenor na novela, morreu em 26 de janeiro de 2011, aos 81 anos. Vítima de efisema pulmonar. Irving São Paulo, que deu vida ao Zeca, morreu aos 41 anos, no dia 10 de agosto de 2006, devido a uma decorrência de uma pancreatite. Tânia Scher, a Josefa, morreu vítima de insuficiência respiratória e problemas no fígado. Na ocasião, ela tinha 61 anos de idade e seu falecimento cedeu em 9 de agosto de 2008. Lafayette Galvão, que deu vida ao André, morreu em 7 de junho de 2019, por conta de complicações de uma seps pulmonar. Ele tinha 87 anos, quando nos deixou. Nildo Parente, o Valdomiro, morreu um mês após sofrer um AVC, em 31 de janeiro de 2011, aos 75 anos. Carlos Kroeber, que foi o juiz da novela, faleceu aos 64 anos, em 12 de junho de 1999. Vítima de insuficiência cardíaca e respiratória. Cláudio Correia e Castro, que viveu o promotor na novela, morreu aos 77 anos, devido a decorrência de falência múltipla de órgãos. Em 16 de agosto de 2005. Cris Pitch, que viveu a Bárbara, morreu um ano após a novela, em 1995, com apenas 24 anos de idade, ao sofrer um infarto. A viagem foi a única novela da atriz. Mara Manzan, na novela viveu Edneia, ela morreu em 13 de novembro de 2009 e tinha 57 anos. O câncer de pulmão, foi o que motivou a morte da atriz. Cláudio Mamberti, o Geraldão, morreu em 19 de setembro de 2001, quando tinha 60 anos. Vítima de falência múltipla de órgãos e septicemia, após ficar 20 dias internado. Maria Alves, a Francisca, morreu em 8 de maio de 2008, aos 60 anos, vítima de câncer. Regiane Goulart, que deu vida a Júlia, além de atriz, também foi Miss Brasil e segunda colocada no Miss Universo. Ela morreu em 26 de dezembro de 2013, aos 59 anos, em decorrência de um AVC. Alberto Pérez, foi um juiz, morreu em 28 de outubro de 2005, aos 77 anos. Caio Junqueira, que em a viagem viveu Pedro Bala, morreu no dia 23 de janeiro do ano passado, aos 42 anos, depois de ter sofrido um acidente de carro. Henrique César, o Duarte, morreu aos 84 anos, em 9 de janeiro de 2018, vítima de um câncer. Leina Crespi, a Sueli, morreu em 27 de maio, de 2009, aos 70 anos, em consequência de um câncer no esôfago. Legenda Adriana Zanotto